Bom dia, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. A gente TV Vaqueira está hoje no centro de Salgueiro, Pernambuco. Hoje a gente está dando uma volta, mostrando como está a movimentação nessa sexta-feira. Você acompanhando aqui direto de Salgueiro, essa cidade bonita do nosso sertão de Pernambuco, com seus 61 mil habitantes. A gente está dando uma volta hoje. Hoje a gente vai mostrar muito aqui da área urbana. E também vamos ir na área afastada um pouquinho, na área rural, para mostrar alguns vídeos para todos vocês. Olha, gente, aqui é a feira. Essa feira funciona todos os dias, de segunda a sábado. Fica bem aqui no centro da cidade. Aqui é a rua principal de comércio, essa rua aqui em frente. Vocês estão vendo a rua principal de comércio, a rua do Banco do Brasil. E aqui também, tem bastante comércio para lá também. Aqui é bem o centro da cidade de Salgueiro. Então venha conhecer a nossa cidade, venha conhecer o nosso sertão de Pernambuco. Salgueiro, que é a principal cidade aqui do sertão central. Um abraço, gente, TV Vaqueira, direto aqui de Salgueiro, Pernambuco. Tchau, gente. Olha a feira.